A primeira coisa para fazer é adicionar o jogo na Steam, vai adicionar o jogo, adicionar um jogo no Steam, procurar, vai na pasta do jogo, e qualquer um desses aqui, abrir, adicionar, selecionar, vai em biblioteca, procura ele lá, vem aqui em Steam, vai em configurações, vai em controle, confere ver se está com o controle ligado, marca aqui, fora do Xbox, fora do Playstation, fora genérico, deixa marcado aí, fecha, dá um ok, abre o Big Picture, Dá para fazer isso aqui dentro também, mas acho mais fácil fazer ali antes, vai aqui em biblioteca, vai no jogo, aqui vocês adicionaram, adicionar o atalho, configuração, controle, vai em explorar, lá no X lá embaixo, Aqui vai em comunidade, deixa o nome certo lá, que eu acho que é mais fácil aparecer aqui, vai em qualquer um desses, escolhe, dá para editar também, depois vocês colocarem ali, bota aplicar configuração e volta, volta tudo, vai lá em configuração da Steam, configurações base, configurações parada de trabalho, Vai em explorar, e vai ser os outros jogos, ele vai estar aqui, eu baixei em dois, estão os dois aqui, clica nele, edita aqui se quiser, aplica, edita, pode trocar as teclas, pode mexer em sensibilidade, Caso essa outra versão aqui, que eu acho melhor, as vezes aqui a região da tela, posição horizontal, não fica bom, vocês mexem ali, porque o cursor tem que ficar bem no meio, Para funcionar isso direitinho, não tem que ficar sempre clicando no lugar certo, aí volta, agora já vai estar funcionando no jogo, só abrir, e já vai estar aqui, Como é a configuração da área de trabalho, ele vai valer para tudo, não importa se o jogo não estiver aberto, ele já vai estar funcionando, Como é um jogo pseudo-lauter ali, eu testei em todos os atalhos, e nenhum deu para abrir direto no Steam, então não tive escolha de colocar como área de trabalho, Eu acho melhor, tem outros programas, mas eu acho bem melhor usar esse da Steam, funciona melhor essa função aqui, de colocar o mouse por lado, e ele voltar para o meio da tela, Eu acho muito bom o jeito que funciona aqui, e pronto, é bom para farmar, inclusive foi só para isso que eu coloquei, que eu gosto de jogar no teclado, é melhor, Mas para dar aquela farmadinha básica, é muito, muito bom, e é isso,